A Nani é doceira há dois anos, produz bolos, bem casado, brownie e outros doces. Gasta cerca de três botijões de gás por mês. O orçamento tem sido prejudicado por causa do valor alto do gás de cozinha. Entre março e outubro deste ano, o aumento foi de 59,2%. Ou seja, o botijão que custava 55 reais, hoje está sendo vendido em média por 75 reais. A Nani explica que precisou ir aumentando gradativamente os produtos repassados aos clientes. Isso tudo porque a matéria-prima que a Nani usa para produzir os doces é exatamente o gás de cozinha. Isso é uma necessidade natural devido a ter vários aumentos e o cliente não sentir de cara o aumento brusco, né? Porque foram vários aumentos, então a gente trabalha gradativo para que agrade também o cliente e não assuste o cliente. E a situação não está fácil. Os números assustam. No dia 10 de outubro, 12,9%. O que aconteceu? A Petrobras fez o seguinte, ela pegou o preço internacional e viu o preço do Brasil. Existia uma defasagem, então ela simplesmente mudou a política. Ela simplesmente foi dando aumentos paunatinos mês a mês e hoje chega a 52% de aumento. E se ela der 70%, 80%, 100%, nós temos que comprar. Por quê? A Petrobras tem um monopólio. 100% do gás do Brasil, só quem vende é a Petrobras. Nós só podemos comprar ela. O gás de cozinha, segundo o Sindicato dos Distribuidores de Gás, está em 98% dos lares brasileiros. E com tanto aumento, muita gente está economizando, o que culminou em uma retração de 7%. O problema é que se está ruim, ainda pode ficar pior. Francisco explica que com a queda nas vendas, 5 mil funcionários de distribuidoras de gás do Rio Grande do Norte devem ser demitidos. Isso é um cálculo mais ou menos, nós fizemos lá no Sindicato, porque se nós tínhamos uma venda e houve uma queda de 7%, nós vamos ter que desligar as pessoas. Infelizmente, foi o nosso cálculo, deve chegar em torno de 5 mil funcionários a partir do mês de novembro que serão desligadas nas empresas de gás no todo o estado do Rio Grande do Norte. São em torno de 800 empresas de gás que vendem gás aqui no Rio Grande do Norte. Infelizmente, cada um vai ter que diminuir 3, 4, 5 pessoas e calculamos que vai chegar mais ou menos esse número de 5 mil pessoas.